Oi, gente! Voltei! Tava com saudade de mim? Eu tava com saudade de vocês! Vocês estão lembrando, né? Sou Renata, a professora de diagnóstico ambiental 1. Fiquem atentos ao que vou falar, tenham caneta e papel à mão para que possam anotar o que acharem de mais importante nessa aula e assim facilitar a participação de vocês no fórum de socialização da disciplina e também na realização das atividades. Simbora, mas eu! O objetivo dessa nossa aula é refletir sobre o grau de aprofundamento de cada tipo de estudo e compreender a importância do foco segundo cada situação. Então, vamos lá! Na aula passada, falei para vocês sobre os elementos que precisam estar presentes em um diagnóstico ambiental. Falei que o diagnóstico é como se fosse o inventário da área de influência do empreendimento. Ele traz muitas informações diversificadas e detalhadas. Na aula de hoje, vou falar mais para vocês sobre como decidir quais elementos merecem mais atenção durante a elaboração do diagnóstico ambiental. Vou falar para vocês sobre o grau de aprofundamento e foco da pesquisa. O grau de aprofundamento e o foco se relacionam com a adequação da metodologia a cada tipo de situação. Essa metodologia adaptada é desenvolvida a partir da compreensão da realidade. Cada área a ser estudada tem suas particularidades e precisa se levar em consideração também o tipo e o tamanho do empreendimento que será implantado. Por exemplo, a elaboração de um diagnóstico ambiental de uma atividade industrial do tipo mineração em uma região que seja altamente povoada. Neste caso, é preciso dar ênfase aos fatores ligados ao meio físico, como geologia e geomorfologia. E dar ênfase também aos fatores antrópicos, como o uso e ocupação do solo e a população atingida pelo empreendimento. Isso porque a mineração causa maiores impactos na estrutura do solo, na utilização dos recursos hídricos e na qualidade de vida do grupo social envolvido com a região, lá onde vai ser implantado o empreendimento, a mineradora. Outro exemplo, uma atividade de sinocultura de pequeno porte em uma zona da periferia urbana, uma zona de baixa densidade populacional. Agora, nesse caso, a gente vai dar ênfase aos fatores sociais e de produção. Então, a gente vai pensar em transporte para escoar a produção e para trazer os insumos necessários para a criação dos porcos. Vai pensar na questão da disponibilidade de água. É importante fazer uma caracterização do clima para que as instalações construídas sejam adequadas. A gente também vai ver a questão da mão de obra local. Nesse caso da sinocultura, os fatores ambientais, eles não são prioridade, porque a atividade é de baixo impacto ambiental e esse impacto tem pouco alcance regional. Só para vocês terem uma ideia da diferença entre esses dois empreendimentos, vamos observar aqui nesse slide as lagoas de rejeito que atendem cada um deles. Primeiro, repare na lagoa de rejeito da mineradora. Para tirar uma foto de toda a lagoa, foi preciso ser uma foto aérea. A foto é tirada de tão longe que as árvores parecem umas bolinhas verdes. Já a lagoa que atende a sinocultura, foi uma foto normal, tirada do chão por uma pessoa. Até para perceber a folha da mamoneira aqui assim, ó. Ó, tem um pezinho de mamona aqui. Então, é claro que a realização do diagnóstico ambiental desses dois empreendimentos exige foco e grau de aprofundamento totalmente diferentes. Cada tipo de estudo exige um nível de detalhamento próprio. E falando em lagoa de rejeito, de mineração, quero lembrar aqui o caso da barragem de Fundão, que rompeu em novembro de 2015. Lembram que o rompimento dessa barragem devastou todo o distrito de Bento Rodrigues, na cidade de Mariana, em Minas Gerais? E deixou impactos ambientais que são incalculáveis, talvez irreversíveis. Aqui nesse slide, a gente pode ver como era antes do acidente. As setinhas laranjadas, elas indicam o sentido de escoamento da água. E percebemos que o distrito de Bento Rodrigues ficava exatamente a jusante das barragens. Agora aqui, vemos como ficou o distrito completamente destruído. Irrecuperável. Repare que em algumas casas, a lama chega quase à altura do telhado. Nesse aqui, a gente vê a foz do rio, em Linhares, no Espírito Santo. É nítida a diferença entre a água do mar e do rio, né? Essa cor barrenta. E agora, olha a cor das ondas. É barrenta. O menininho tá aí olhando o mar, o mar só é azul lá na frente. Isso é muito triste, né, gente? Pois é. Esse foi o maior desastre desse tipo já ocorrido no Brasil. Trouxe impactos negativos sobre a vida da população atingida e sobre o meio ambiente. A bacia do Rio Doce nunca mais será a mesma. E agora, vamos voltar a falar sobre foco e grau de aprofundamento. Tava viajando aí, né? Então, eu tava falando que o grau de aprofundamento, o grau de detalhamento de cada item, depende da natureza do empreendimento. Depende da relevância dos fatores em relação à sua localização. E depende também dos critérios adotados pela equipe responsável pela elaboração do estudo. Por exemplo, se temos o clima como foco de um diagnóstico ambiental. Neste caso, o empreendimento deve ser algo tipo fábrica de cimento, uma usina termoelétrica, uma siderúrgica, alguma coisa assim. Além dos elementos básicos de caracterização do clima, podemos citar também O perfil do vento, que é importante para sabermos sobre a dispersão dos poluentes, a temperatura e umidade do ar na camada limite planetária, o balanço de radiação à superfície do solo. Esse balanço de radiação vai nos dizer quanto de energia solar incidiu sobre a superfície do solo e quanto que refletiu. A radiação pode ser medida com os instrumentos chamados actinógrafo ou solarímetro. Eles que registram a energia que atinge o solo. Na falta desses instrumentos, a radiação global é estimada a partir das horas de insolação. Actinógrafo é esse aparelhinho da esquerda aí, ó. E solarímetro é o da direita. Os dois servem para medir a radiação global. O actinógrafo é mais usado em estações meteorológicas e o solarímetro digital é muito usado em instalação de placas fotovoltaicas. Na caracterização do clima, a gente cita também o balanço hídrico do solo, a nebulosidade, a caracterização das condições meteorológicas de larga escala e mesoescala. Essa caracterização, gente, indica se tem condições favoráveis ou não para a formação de concentrações extremas de poluentes, que podem fazer mal para a saúde humana, podem fazer mal para a fauna, a flora e também podem afetar a qualidade da água e do solo. E além de caracterizar as condições meteorológicas de larga escala, deve-se avaliar também sua frequência de ocorrência. Aqui deve-se incluir também a frequência de ocorrência e intensidade de anticiclones subtropicais, semipermanentes e transientes, que são os anticiclones transitórios. Outra coisa que também entra na caracterização do clima são os parâmetros meteorológicos necessários para a caracterização do regime de chuvas. Aqui a gente inclui a precipitação total média, mensal, semanal e anual, a frequência de ocorrência de valores mensais e semanais máximos e mínimos, o coeficiente de variação anual da precipitação, o número médio, máximo e mínimo de dias de chuva em cada mês. Aqui também se faz a delimitação do período seco e chuvoso, relaciona a intensidade de duração e a frequência da precipitação para os períodos de horas e dias, avalia-se os parâmetros meteorológicos necessários para a avaliação da razão de transferência média mensal e semanal de água para a atmosfera, que é a evaporação e a evapotranspiração, e avalia-se os demais componentes do balanço hídrico do solo, que tem a ver com o escoamento superficial e a infiltração de água no solo. E, por último, na caracterização do clima, avalia-se as concentrações de referências de poluentes atmosféricos e faz-se a caracterização fisico-química das águas pluviais, que são as águas das chuvas. Aí tem um lance. Se for necessária a implantação da rede de medição de poluentes atmosféricos para complementar as que já existem, deve-se justificar os parâmetros analisados e os critérios utilizados na definição da rede. E, é claro, sempre deve-se indicar quais os métodos utilizados na medição. Só para lembrar, medição é o conjunto de operações com o objetivo de determinar o valor de uma grandeza. Essas operações, elas podem ser realizadas automaticamente ou não. A medição começa com a escolha da grandeza do método e do procedimento de medição. Antes de qualquer análise estatística, devemos obter uma boa definição do sistema de medição. Compreender de forma detalhada esse procedimento evita futuros equívocos que possam inviabilizar ou desprestigiar um diagnóstico ambiental. Por exemplo, quando vamos determinar o tamanho da área do empreendimento, devemos escolher a grandeza mais adequada, metro quadrado, quilômetro quadrado? Devemos escolher o método. Nesse caso, pode ser direto ou indireto. E devemos escolher o procedimento de medição, que tem a ver com o método já escolhido. Os métodos diretos de medição de área que podem ser usados. Pode ser o antrena ou a marcação de pontos topográficos com GPS. E um procedimento de medição indireta é através do uso do teodolito. Estava falando de clima, né? Agora, quero dar outro exemplo de foco. O foco agora é a caracterização do ecossistema. Então, a gente já pensa que o empreendimento deve ser algo do tipo, assim, a implantação de uma área de conservação ou a implantação de uma grande monocultura, o que implica no desmatamento de uma grande área, ou a construção de uma represa para uma usina hidrelétrica, o que vai inundar toda uma área. Essas coisas, as coisas assim que a gente tem que pensar. Olha, gente, sabendo qual que é o tipo de ecossistema em questão, devemos pensar numa metodologia e numa periodicidade de coleta de dados adequada. Tipo assim, se é uma região pantaneira, onde temos um período alagado e outro seco, temos que pensar em coleta de dados nessas duas épocas. Porque a relação entre os seres vivos e o meio físico se dá de maneiras diferentes nessas épocas. Então, vamos saber quais são os principais elementos a serem identificados na caracterização do ecossistema. Comecemos pela caracterização da flora, onde vamos escrever e mapear as formações vegetais das áreas de influência do empreendimento. Nós vamos fazer o levantamento fitossociológico das diversas formações vegetais identificadas. E vamos fazer um inventário da biomassa lenhosa, que é estimativa do volume de madeira por espécie. Em relação à fauna, nós vamos fazer o inventário das espécies da entomofauna, que são os insetos, da mastofauna, que são os mamíferos, da avifauna, onde listamos as aves, e da herpetofauna, que são os répteis e anfíbios. No tópico fauna, a gente deve ressaltar as espécies que são raras, ameaçadas de extinção, que têm valor econômico e científico, as espécies que são indicadoras da qualidade ambiental e as espécies que são de interesse epidemiológico, como, por exemplo, o Aedes aegypti, que todo mundo conhece, né? Onde tem a Aedes aegypti, tem problema, não é? É dengue, é zika, é chikungunya, é só problema. Outros grupos taxonômicos, como peixes, crustáceos, molúsculos, anelídeos, também podem ser descritos, conforme houver relação de importância entre esses grupos e as futuras modificações ambientais advindas no empreendimento que vai ser implantado, tá bom? Outra coisa que devemos escrever dentro do tópico ecossistemas são as inter-relações fauna-flora e as inter-relações fauna-fauna. Aqui, nós vamos entender melhor as relações alimentares e de dependência entre as espécies. Devemos listar também as espécies animais e vegetais que possam servir como indicadores biológicos de alterações ambientais. Por exemplo, os líquens são bons indicadores da qualidade do ar. Então, se o empreendimento afeta a qualidade do ar, temos que caracterizar a população de líquens para uma futura comparação. Outra coisa importante é o estudo trófico dos corpos d'água, dos corpos d'água, que é o índice do estado trófico. Esse índice é uma medida do potencial de eutrofização. Ele é calculado com base nas concentrações do nutriente fósforo. Vocês estão lembrando o que é a eutrofização, né? Já estudaram isso lá no segundo grau? Eutrofização é o aumento da concentração de nutrientes nos ecossistemas aquáticos. A eutrofização, ela traz muitos malefícios para o ambiente, como maus odores, mortandade de peixes, mudanças na biodiversidade aquática, redução na navegação e capacidade de transporte, modificações na qualidade e quantidade de peixe de valor comercial, contaminação da água destinada ao abastecimento público e mais um monte de outras coisas. Olha, gente, mesmo quando o foco do diagnóstico é o ecossistema, o diagnóstico continua com a obrigação de caracterizar os meios físicos, bióticos e antrópicos. A diferença é que a caracterização do meio biótico se dará do ponto de vista do ecossistema. E lembrando que eu já falei isso com vocês na aula passada, ecossistema é um sistema formado pelo meio natural, que é o clima, solo, água, formado pela comunidade de organismos animais e vegetais e formado pelas inter-relações entre todos esses fatores. Um ecossistema completo, ele apresenta quatro componentes. Um, os fatores abióticos, que são temperatura, água, luz, salinidade. Dois, os seres autótrofos, que são os que produzem seu próprio alimento, são os seres fotossintetizantes. Três, os seres consumidores, que são os seres que se alimentam de plantas ou de animais. E quatro, os seres decompositores, que são aqueles que se alimentam de matéria morta. Aqui nesse slide, temos um exemplo de um ecossistema. Tem o sol, aqui, ó. O sol, ele fornece luz e calor, que é importante para o processo de fotossíntese. A chuva, tá aqui no cantinho, ó. Essa chuva, ela abastece o sistema com água. Parte dessa água escoa sobre a superfície e vai para o leito dos rios. Outra parte, infiltra no solo e é usada pelas plantas, pelos micro-organismos que vivem no solo. E usada também para reabastecer os lençóis freáticos. Aqui na água do rio, representada aqui, ó, a gente tem a evaporação. Essa evaporação, ela formará novas nuvens de chuva. Temos as plantas, tá aqui a arvorezinha, que representa para a gente os seres autótrofos, que são os seres fotossintetizantes. O viadinho, temos aqui, acho que é um coelho. O coelho e a joaninha, eles representam para a gente, eles são seres heterótrofos e representam para a gente os animais herbívoros. Agora aqui, o gavião é um ser, um ser que também é heterótrofo, que representa os carnívoros. Esse bichinho aqui, tem um bichinho aqui, eu não sei o que é não, que é o que o gavião come. Mas a gente consegue perceber aqui, a cadeia alimentar, tem seres vivos que se alimentam de outros seres vivos, herbívoros, quando se alimentam das plantas, e carnívoros, quando se alimentam de outros animais. E aqui embaixo, nós temos representados os decompositores, que também são seres heterótrofos, né? Agora, voltando a falar sobre foco. Pensemos agora em um empreendimento em que o foco é um meio socioeconômico. Que tipo de empreendimento poderia ser esse? Poderia ser, por exemplo, a construção de uma barragem para a usina hidrelétrica que vai alagar uma cidade, como aconteceu com a cidade de Nova Ponte, no Triângulo Mineiro. Em 93, 94, por aí, a cidade velha foi completamente inudada. Nisso, os moradores já tinham sido deslocados para a parte mais alta do município, onde a CEMIG, que é a empresa mineira responsável pela produção e distribuição de energia elétrica, havia construído uma nova cidade, com ruas planejadas, asfalto, água, luz, esgoto. Os moradores foram indenizados, segundo uma avaliação de suas antigas casas, e construíram uma casa na cidade nova. Outro tipo de empreendimento que pode ter o meio socioeconômico como foco é a desapropriação de casas para incremento do sistema de transporte em grandes cidades, tipo, alargamento de avenidas, construção de túneis, terminais rodoviários, essas coisas assim. Então, nesses casos, onde o foco é o meio socioeconômico, na hora de fazer a caracterização do meio antrópico, a gente destaca a dinâmica populacional. Aí, o primeiro tópico pode ser, por exemplo, a distribuição da população. E a gente faz isso mostrando em um mapa como essa população se distribui. Identifica o que é zona urbana, o que é zona rural, demonstra o número de habitantes e indica no mapa as redes hidrográficas e viárias da região. Tipo, esse mapa do Brasil aqui. Mas, aqui nesse mapa, só mostra a distribuição da população, que são esses pontinhos amarelos. Não mostra os rios, as estradas. Aqui, quanto maior é o pontinho, maior é a população aglomerada. Deve-se fazer também a análise e mapeamento da densidade demográfica e do grau de urbanização durante um período que seja significativo para o empreendimento. Olha esse mapa aqui. Eu acho que ele está melhor que aquele lá do Brasil. Aqui, mostra a densidade demográfica da área insular de Santos, São Paulo, no ano de 2010. A densidade demográfica, ela relaciona a quantidade de pessoas com o espaço que essas pessoas ocupam. Geralmente, ela é dada em habitantes por quilômetro quadrado. Aqui embaixo, no cantinho, aqui, ó. Aqui está a legenda. Essa legenda mostra para a gente que quanto mais escura a cor da área, maior a densidade demográfica. E a gente pode perceber que a população da ilha se concentra próxima à região da Baía de Santos. Está aqui, ó. Ô, gente, insular é o que se refere a ilhas, tá? Então, quando eu falei área insular de Santos, é a parte da cidade de Santos que é uma ilha. E, inclusive, é onde se concentra a maior parte da população do município, tá? Outra coisa importante para se colocar no diagnóstico ambiental é a evolução da população. Aqui, a gente descreve a taxa de crescimento demográfico e a taxa de crescimento vegetativo da população total. Tanto da zona urbana, quanto da zona rural. Considerando aí as duas últimas décadas para se fazer esse cálculo. Crescimento vegetativo, gente, é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O crescimento vegetativo mostra para a gente se a população daquele local está aumentando ou diminuindo. E, para se calcular a taxa de natalidade, leva-se em consideração o número de crianças nascidas vivas durante um ano para cada mil habitantes. E a taxa de mortalidade é o número de mortes em um ano para cada mil habitantes. Agora, o crescimento demográfico, agora vou falar sobre ele, o crescimento demográfico. Além das taxas de natalidade e mortalidade, o crescimento demográfico leva em consideração também a migração. O crescimento migratório de uma área é dado pela diferença entre as taxas de imigração, que são as pessoas que chegam no local, menos a taxa de imigração, que são as pessoas que se mudam desse local. Então, fica assim, ó. Crescimento vegetativo é a quantidade de nascimentos menos a quantidade de mortos. Crescimento migratório é a quantidade de gente que chega menos a quantidade de gente que sai. E crescimento demográfico é a soma dos dois. É vegetativo mais migratório. Outra coisa importante dentro de dinâmica populacional, que a gente coloca na caracterização do meio socioeconômico, é a composição da população. Nesse tópico, a gente faz a distribuição e análise da população total. Aqui a gente separa a população urbana e rural por faixa etária e por sexo. A gente faz também a distribuição e análise da população economicamente ativa. separa o povo por setor de atividade e por sexo e mostra os índices de desemprego. Por exemplo, essa análise da população total, que a gente vê nesse slide aqui. Ela pode ser apresentada através de um gráfico, como esse aqui do exemplo. Esse gráfico é chamado de pirâmide etária. Essa é a pirâmide etária da população brasileira no ano de 2010. Aqui a população é dividida por sexo. Os homens aparecem com as listrinhas verdes e as mulheres as listrinhas amarelas. e também por idade, com intervalos de 4 anos entre uma faixa etária e outra. Nesse caso, podemos observar que a maior parte da população masculina está entre 10 e 14 anos, que é essa faixinha verde mais comprida. E a maior parte da população feminina está entre 20 e 29 anos. Por isso que tem muita mulher solteira, gente. A maior parte da população de homens não está na idade de casar ainda. E a última coisa a entrar na descrição da dinâmica populacional é a caracterização dos movimentos migratórios. Onde a gente vai identificar e analisar a intensidade dos fluxos. Ou seja, se tem muita gente ou pouca gente entrando e saindo da região. A gente vai identificar também a origem dos imigrantes, o tempo de permanência deles no município e as possíveis causas da migração. Que pode ter a ver com ofertas de localização, trabalho e acesso. A caracterização do meio socioeconômico inclui também a análise do uso e ocupação do espaço na área de influência do empreendimento. A maneira mais comum de se fazer isso é através de mapeamento da identificação das áreas rurais, urbanas, das áreas de expansão urbana e do processo de ocupação e urbanização. Não esquecendo da identificação das áreas de valor histórico, das áreas de valor cultural e de outras áreas de possível interesse para as pesquisas científicas ou para a preservação. Geralmente as prefeituras possuem um documento que esclarece sobre o uso e ocupação do município. E traz todas essas informações detalhadas. Então a Secretaria Municipal ligada ao desenvolvimento urbano, ligada à habitação, é uma boa fonte de pesquisa. Agora, se vocês forem trabalhar para a prefeitura na elaboração desse documento, aí você tem que andar muito pela cidade, fazer muitas marcações de pontos importantes com o GPS, estudar muito o mapa do município, vai ser muito o Google Earth na vida de vocês, e aí depois você elabora o mapa de uso e ocupação do solo. E uma última dica, prometo, última coisa que vou falar. A Constituição Federal, ela define o que é patrimônio cultural no seu artigo 216. Lá fala assim, São patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial, que podem ser um único item ou um conjunto de itens, que fazem referência à identidade, à ação e à memória de grupos formadores da sociedade brasileira. O artigo 216 fala ainda que a promoção e a proteção desse patrimônio é de responsabilidade do poder público, com a colaboração da população. Fala dos incentivos para a produção cultural, de punição para quem ameaça o patrimônio cultural e fala sobre os quilombos. Em 2012, houve uma emenda constitucional que instituiu a gestão e a promoção de políticas públicas permanentes voltadas para a cultura. O objetivo principal dessa emenda é promover o desenvolvimento humano, social e econômico. Bom, gente, para saber mais sobre os critérios para o levantamento do patrimônio histórico e cultural, é interessante consultar o site do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E se ainda for o caso, a caracterização socioeconômica deve levar em consideração também o estudo nutricional e dos hábitos alimentares da população. O estudo dos sistemas de abastecimento dos gêneros alimentícios, da produção local nativa e cultivada, da produção de outras localidades ou estados e os programas de alimentação nos níveis governamentais e privados. Bom, essas colocações da aula de hoje revelam a importância da verificação e análise do tipo de atividade e do ambiente onde se encontra essa atividade. O grau de aprofundamento do diagnóstico ambiental é determinado levando em consideração a interação entre a atividade, o meio e os impactos derivados dessa atividade. Então é isso, até a próxima aula, fiquem com Deus e por hoje é só, viu pessoal? Beijinho, beijinho e tchau, tchau para vocês! Tchau, tchau.